É o favelão de rua, respeita a porra, respeita a porra Daquele pique de milionário, canovinha se apaixona Gamona Lacoste que eu comprei na França Ela pegou cordu pra tirar foto no banheiro E burrotou da lupa com o seu batom vermelho Ela tá sorridente que hoje vai tocar minha Audi Vou tá perdido nela na neblina da Ferrari Vai encontrar duas novinhas na porta do baile Se alimentar mais cedo pra poder me dar mais tarde Tem umas que me trombam no camarote infinito E o dinheiro não cabe, é melhor cartão sem limite Na saída da noite eu virei aço de TV, vai Faz a fila e cola, só quem vai foder Tudo que ela quer, nós tem de abusar, tira a blusa Nas preliminares, my love me usa Martini Chondon na suíte, acusa Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema Sacanagem extrema Elas querem conhecer os caras, vem bebê Alucinante pra mente, a Vitor sempre prevê Então encolhe o celular, não tapa na bunda delas De vestida em ser calcinha de Uber Sobe a favela, perguntou do meu cordão Se é euro e quantos quilos, pega com a palma da mão E o que o bagulho é maciço e o pingente giratório Mais uma do cutim que vai entrar no repertório Nas costas fala bosta e eu sei que eu me incomodo Vai reclamar com Deus porque eu tenho um propósito Vai reclamar com Deus Mais um papo reto Mas não dá nada Que ela esquece, senta e vou lá que postralhar Dá uma piscadinha e joga na minha cara Tomara que caia, tomara que caia o seu biquíni Olhando as palavras de gin e whisky Fumando nada, braba, calho e farra, xixe Ligando pra nada, cartão sem limite Quer ir embora comigo, esse é seu palpite Vou te apresentar, minha cama, minha suíte Quer viver comigo, mas isso não existe Quer colar comigo, maluqueiro de gripe Que quando cê passa na rua, todos falam Lá, 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 lá Cê bebeu, salseiro outra vez Cutim que cê fez Revoada de novo Deixa as mina louca de licor 4-3 Whisky e escoceis Todo mundo bem louco O fã daquela costa da parada O coro com menos presença, tudo pelado E aí sabe que ela facilita a vida de artista, vida cara Tem a cara de santinha, perversa, tarada Cor do reluzente, brilha sua retina Olhar de maldade, pantera, felina Sei todos, mas sei te pra te conquistar Mas não vai sozinha que o cliente tá lá Eeeeh, só não tem espaço pra quem pegar Voando além, difícil de encontrar Te tenho aqui na minha mão na hora que eu ligar Eeeeh, só não tem espaço pra quem pegar Voando além, difícil de encontrar Te tenho aqui na minha mão na hora que eu ligar Mano, que loucura Ela na cama, ela já tão de cor e sunga Tá toda malandra pedindo tapa na bunda Pula na catraca, ela tava dos truta Se é que cê me tem de truta E ela me liga E eu tô ligado, cê curte chamar umas amiga MD na água, pativar pro moda anima Se elas querem beber, então mando quatro tempas mina Quatro tempas mina, é Passei energia registrada nas carteiras Se não for com a cara, vai querer uma beira E eu já perguntei se elas aguentam a pau inteira E eu já perguntei se elas aguentam a pau Quem é voadinha do caralho Tudo começou lá na quebrada, eu tomando rabo de galho E do nada fiquei chapado Acordei com as loucas, falou da boi O beat do cote pesado E o que eu peito pra quem tá cagando Já que nós brotamos nessa porra Avisa aí que quem tá hoje é os pavela Fogo de maluco no pedaço Brotamos pra atacar o chufio e hoje nós faz arregaço Liga nós Beat do cote em quebrisa Liga nós Se elas querem chapar, pode pá Liga nós Norte, sul, leste, oeste Nas quebradas de SP Vai Liga nós Beat do cote em quebrisa Liga nós Se elas querem chapar, pode pá Liga nós Norte, sul, leste, oeste Nas quebradas de SP Chega é com bico verde As vezes a vira é que hoje é no macete As que tá pro crime e as que tá com sede Lá vai dar tapa na sua cara Vai te chamar de tarada Se quiser te amo, te amo Eu te juro, eu não sou desse Lá vai fazer subir balão Sacados na mão Puta vai no chão que eu vou gozar na boca Vai só comendo bucetão É que sou do bom O céu tá azul igual É que hoje não vai no giro Vou te mostrar como o céu tá lindo Então embarca no esportivo Aproveita a viagem Sorriu, danço, suspiro, eu te apresento vale Então a China vai no giro Vou te mostrar como o céu tá lindo Então embarca no esportivo Aproveita a viagem Sorriu, danço, suspiro, eu te apresento vale Acende aquela da Braba que ela já fica pelada Jogando pros cria, cheia de tesão Sete do cotinho que te causa alucinação Então vem sem medo, eu sei Que é seu sonho, tá com os cara que te comem guaca Na Viva, ela gasta tudo no final de semana Tá no peão de maloca, onde se cola a book rosa lá vão ter Então vem que nós paga cachê Baby, tá mó lua Ela vem de biquíni semi-nua Fez marquinha pra agradar os bandidos Vai sentar pros cria que fode seu vício Baby, tá mó lua Ela vem de biquíni semi-nua Fez marquinha pra agradar os bandidos Revoada do cotinho, sei que é seu vício Ela diz que vai dar pro parceiro Fica a vontade que a festa é de maloqueiro Beat vem de monte e nunca tá sozinha Juntas amiguinha do trampo que gosta de salseiro Raca pra nós fica melhor Pede, quer que fode sem dó Eu sempre cheiroso, sabei Gidiol Amo e tenta manter contato, gosta Do jeito que eu como e que eu trato Pack de cone, só gold da Johnny Bandida ou é o como? Só tem malotinho de cem Salserinho, caso neném Pack de cone, só gold da Johnny Bandida ou é o como? Só tem malotinho de cem Salserinho, caso neném Ela se perde na vibe do beat Fazendo loucuras com a bunda Quando o atabaque bate, ela desce me olhando com cara de chuca Vai dançando da forma que a gente gosta Que a bunda me mostra o tanto que é gostosa Poderosa Poderosa Ela vai no quadra de Gigi Deixando pra mim Mostra que nasceu pra isso E ela vai no quadra de Gigi No beat do Godin Mostra que nasceu pra isso Ela se perde na vibe do beat Fazendo loucuras com a bunda Quando o atabaque bate, ela desce me olhando com cara de chuca Vai dançando da forma que a gente gosta Que a bunda me mostra o tanto que é gostosa Poderosa Poderosa Sete do menor pra o Gigi Hoje o Coutinho faz o beat na hora Os milhão tá voando na rua É temporada de caça das notas Busca de lobo-guará Busca de galas-garopa também Faz essa nota de dá Sem humildade cê não é ninguém Ninguém vai poder me atrapalhar Que hoje eu tô tranquilão Vou ver as bandidas jogar escutando meu som Soprando a fumaça pro ar escutar um tamborzão É mil motivos pra vencer e não tem outra opção Já vi pobre enriquecer e boy vender mansão Já vi louco consciente pilantraqueção A vida é louca e dessa brisa eu vou ficar loucão Ganhar mais experiência a cada ocasião Eu vou virar orgulho pra minha quebrada Cravar a bandeira do funk pelo mapa Trazer a melhoria pra dentro da minha casa Vou fazer o impossível parecer piada Eu vou virar orgulho pra minha quebrada Vou cravar a bandeira do meu funk no mapa Trazer a melhoria pra dentro da minha casa Eu vou fazer o impossível parecer piada Aê, deixa vim, deixa vim É o Favelante Rua, neguinho Aê, deixa vim, deixa vim, deixa vim O Favelante Rua, neguinho Aê, deixa vim, deixa vim, deixa vim, deixa vim, deixa vim